PENETRA A coluna social era um negócio que mandava e desmandava no Espírito Santo. Quem aparecia na coluna social tinha as portas abertas para o céu. Quem não aparecia... Hélio Doria ou Maurício Prats? Não, Maurício Prats não estava na cena ainda não. Maurício Prats era o diretor do SBT, da tribuna, algo assim. Quem mandava era o senhor Hélio Doria, ponto final. E eu depois, no colunismo social, eletrônico. Eu fui o concorrente, não fui concorrente, porque eu fui até... Como é que fala? Eu fui estagiário do Hélio Doria, quando eu era estudante. Mas eu fui o filme... O Hélio Doria era o filme mudo. E eu fui o filme falado, digamos assim. Então, aquelas personagens que as pessoas conheciam na coluna do Hélio Doria, de jornal, elas passaram a ver e ouvir no meu programa. Então, a gente conseguiu se completar e, ao mesmo tempo, concorrer dentro do colunismo, digamos assim. Mas não foi uma concorrência mesmo, não. Que eram veículos diferentes. Mas, enfim. Então, o que na aparência da coluna do Hélio Doria, ou no meu programa, no auge do programa, não estava na vitrine correta. Então, ali a gente fez muita coisa maravilhosa, em termos comerciais também. Foi a época que você ganhou muito dinheiro. Tanto eu, quanto ele. Ele mais que eu, muito mais que eu. Mas, digamos assim, voltando à história da coluna. Então, o Gilberto Michelini, ele era o exponente máximo das colunas. Quem era convidado para a festa de Gilberto Michelini era chique. Quem não era, era quase chique. Então, as pessoas se matavam pela festa. Porque essa festa era uma festa arrigosta. Tinha que ir de smoking. As mulheres iam com as suas joias. Alguns iam até com tiaras, com coroas. Eu lembro de uma cena muito inusitada, que uma mulher entrou na casa de Gilberto com uma coroa de diamantes. E a mulher de Gilberto, a diva, falou assim. Ok, está linda, mas você pode me lavar para retirar essa coroa? Porque aqui na rainha sou eu. Então, a gente tem histórias maravilhosas nessa festa. Sensacional. Essa foi a história que rendeu muito. Ela está viva ainda. A diva está e é uma rainha. Essa aí tem que fazer aqui para entrar na sua mulher dessa. Eu quero ver. É difícil. Ela é arretada. Mas é uma pessoa fantástica. É quase um personagem. Que personalidade. Ela é mítica. Ela é diferente. A diva é um negócio especial. Aí, nessa festa na Finlândia, que eu fui várias vezes, numa delas, a diva chegou. Gilberto, tem um senhor aqui, na festa, lá na porta, entrando aqui. E ele não está na lista de convidado. E a nossa mesa tem lugares marcados. Tinha o nome das pessoas na frente dos pratos. Como é que elas iam fazer? Que situação? Que coisa chata. Aí, Gilberto, não, pera aí, Gilberto. Deixa eu ver o que é isso. Aí, Gilberto, foi até o casal. E, realmente, no casal, claramente penetra. Com a roupinha bem, 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 bem surradinha. Aquela carinha de vergonha de estar ali. Mas é aquela coisa assim. Aquela mulher agarrada num homem assim. De vergonha. E, geralmente, o pobre gasta. Porque é, porque é. Bom, estou falando de pobre. Hoje a gente fala assim. Tudo é tão chato. Não podemos falar que a gente está fazendo bullying com os pobres. Nada disso. Mas, enfim. Entrou esse casal, claramente, mais humilde nessa festa de gente milionária. De penetra. Aí, Gilberto chamou esse casal e falou assim. Que bom que vocês vieram. Diva, prepare o lugar à mesa para eles. Sem falar nada. Primeira coisa. Não, a Ediva entendeu, foi lá, rapidamente, organizou, pegou o nome deles, colocou o nome deles na mesa. E ele falou. Eu queria esse casal ao meu lado. Mas o casal não tinha falado nada para ele. O casal era penetra. Nunca, ninguém conhecia esse casal. Não tinha nada a ver. O casal entrou na festa. E ele foi lá, recebeu o casal como se fossem os convidados número um dele. Colocou esse casal à mesa, ao lado dele. E você sabe que a mesa de Gilberto era assim. Era 300 taças, 500 talheres, não sei quantos pratos. Então, o casal estava claramente perdido ali. E aquele monte de flor na mesa, aquele monte de confusão, aquele monte de garçom servindo a francesa, servindo a inglesa, servindo o que quer. E o casal perdido, né? E o Gilberto foi, calmamente, ajudando eles a se entenderem naquela confusão ali, explicando os pratos, conversando. E deixando eles tão à vontade, que realmente pareciam que eram os convidados número um. Ali eu tive a primeira lição de que é um anfitrião de verdade, que é uma pessoa elegante de verdade, né? Gilberto Miquelina era um lorde. E assim acabou a história, ninguém sabe até hoje o nome desse casal, não lembro o nome desse casal, enfim, passou essa história. Anos mais tarde, essa senhora penetra, bate na porta de Diva novamente, sem o marido. E fala, ah, Donadio, eu vim aqui só para agradecer a vocês mais uma vez e dizer que meu marido se foi, ele morreu. E quando a gente resolveu entrar na sua festa de penetra, a gente fez isso porque era o sonho dele, ele sabia que ele ia morrer. E o sonho dele era ver essa festa de perto, que ele via nas colunas, na televisão, o sonho dele era ver essa gente bonita passando. É como se fosse um filme para ele. E vocês fizeram a felicidade dele e ele morreu feliz com esse presente. Porque, ali bem, muitas vezes a opulência, a riqueza, tudo isso, agride algumas pessoas, porque elas sentem que aquilo ali é como se fosse um tapa na cara, não é verdade? E muitas vezes é de verdade. Mas muitas vezes também não, muitas vezes a pessoa quer simplesmente ver um mundo diferente, um mundo bonito, quer ver algo bacana e esquecer dos problemas, não é verdade? Como ver um filme de Hollywood lá na época dos anos de guerra, que eram os musicais, que só parecia a gente dançando, pulando, sapateando, cantando. Na verdade, era um escapismo. E ele também queria esse escapismo antes de morrer. Ver um mundo bonito, ver um mundo de gente bonita, feliz, ou aparentemente feliz, ou com brilho, para ele poder ir embora com essa alegria. E ele teve, e Gilberto deu a ele essa oportunidade. Você já passou por algum perrengue, cinegrafista seu, que trabalhou com vários cinegrafistas? Com vários. De cinegrafista, pagar mico em festas de... Porque cinegrafista também não é acostumado com riqueza, né? É o cinegrafista, eu... Gente, vamos falar a verdade. Olha, eu fui criado classe média, média, certo? Então não faltava nada, não sobrava nada. A gente tinha escola particular, a gente tinha um carro, a gente tinha casa própria, mas não tinha essa opulência toda, que eu fui conhecer anos mais tarde na vida desses meus entrevistados e amigos, não é verdade? Certo. Então mesmo eu aprendi muita coisa no meio do caminho aí, sabe? Eu lembro que uma vez eu estava cortando... Era festa finlândia mesmo, eu estava cortando uma carne qualquer, encostei a faca assim, um cabo na mesa, e a serra dela no prato. Como a gente faz na casa da gente, né? Sim, normal, é. Aí uma senhora muito conhecida aqui em Vitória me contugou e falou assim, uma vez que a faca sai da mesa, ela jamais volta à mesa. Aí eu, o que faz? Deita a faca no prato. Então assim, você vai aprendendo aquelas etiquetas todas, que nem eu sabia, aquele monte de coisa. Mas eu lembro dos meus cinegrafistas, que eles eram mais engraçados, né? Porque a gente tinha assim uma camaradagem entre a gente, viajava muito, né? Só com esse programa eu fiz 54 viagens fora do Brasil. Internacionais. Internacionais. Foi o primeiro programa que gravou fora do Brasil. Eu fiz 54 programas fora do Brasil. Olha que coisa louca. Com esse programa, foi o primeiro programa de colunismo social eletrônico, primeiro internacional, foi o primeiro em várias frentes, né? Mas a gente estava numa situação assim. Aqui em Vitória, eu queria entrevistar a Zuka Koser, lembra? Da famosa Zuka Koser. E a Zuka era sempre muito divertida, uma pessoa muito bacana. E tanto eu quanto a Zuka já estava meio ceguinha, né? Ela tirou o óculos e colocou na mesa, eu tirei meu óculos aqui na mesa. E ao levantar-se assim, a gola, ela tinha uma gola rolê grande assim naquele dia. E a gola foi na cesta de torradas e buscou uma torrada. A gola dela. Da hora que ela levantou aquela gola, ficou presa assim na altura do pescoço dela, como se fosse um colar. Pra mim era um colar, era uma madre pérola. Mas o cinegrafista ficava olhando de longe, fazendo aquela cara de, o que é isso aí? Ele fazia assim com a câmera, eu olhava, Wesley tem uma coisa errada, ele fazia assim pra mim, né? E eu, toca aí, toca a entrevista, né? Aí quando acabou a entrevista, ele falou assim, Wesley, que coisa esquisita esse povo rico, né? Você vê o moleque vir carregando um pão no pescoço? Um pão, uma torrada! Ele falou assim, rapaz, você não entende nada de joia, não, rapaz, isso é uma madre pérola. É uma coisa fina, é uma concha do mar lá, que tem aquele aspecto que é grande assim, que parece uma torrada. E ele, não, aquilo era pão. Eu falei, o pão era só madre pérola! Lá no seu bairro, aqui é madre pérola, rapaz, tá? Bendita história. Chegando na ilha de edição, na hora de montar a entrevista, era um pão. Era uma torrada. E não pude jogar a entrevista da Zucca no ar por causa dessa torrada. Mas você falou pra ela que tinha uma torrada? Mas depois a gente ligou, conversamos, contamos, ela morreu de rio também. Enfim, se fosse hoje, tirava foto da internet, colocava, fazia uma brincadeira, né? Mas naquela época tudo era muito, né, diferente de hoje em dia. Essa foi uma. Outro cinegrafista menudo, que era mais engraçado ainda. Esse a gente foi numa festa do Moacir Benvenuti, que é um colunista social muito famoso lá em Curitiba. E nós fomos, não, em Florianópolis, em Florianópolis. E nós fomos nessa festa maravilhosa, Black Tie também. E a minha, sabe quem era o meu par nesse dia? A Marta Rocha. A Miss Brasil, né, que tem uma história ótima com ela. Vou contar pra vocês. Com duas polegadas, né. Vou contar a história da Marta Rocha pra vocês, tem uma história ótima. Mas eu fui com a Marta nessa festa. No ano que a gente tava entrando assim, o cinegrafista, Wesley, eu vi um negócio ali agora que eu tô horrorizado com esses ricos. Cara, os ricos daqui de Florianópolis é diferente dos ricos de Vitória. Eu nunca vi assim Vitória, não. Eu falei, o que você viu, menudo? Rapaz, eu vi uma mulher, uma velhinha, rapaz, entrando com um cachorro morto no pescoço. Mas tinha os pezinhos, a boquinha do cachorro aperta assim, a coisa mais feia do mundo, Wesley. Vamos filmar aquilo, vamos filmar aquilo, aquele é muito louco. Eu falei, rapaz, é uma estola de raposa. É uma pistola de quê? É pistola? Que pistola? É a estola de raposa. A gente riu muito. E ele mesmo, aqui em Vitória também, a gente foi numa festa, e ele tinha essa história de mundo rico e mundo dos pobres, né. Ele adorava fazer essas brincadeiras assim. E às vezes ele fazia umas coisas que não eram brincadeiras, era verdade mesmo. Ele já tomou, sabe aquela lavanda que as pessoas servem antes de você pegar o, como é que chama? Você já pegou o franguinho com a mão, aí depois o garçom vem com uma lavandinha para você limpar os dedos, assim. Ele engoliu aquela lavanda, engoliu a lavanda e falou, ah, pegou de percuma em minha boca. Foi um desastre. E esse mesmo sintagrafista, ele viu, ele chegou para mim e falou assim, olha que festa louca, Wesley, os ricos são muito malucos. Eles comem demais esse povo, comem mais que pobre, depois tem que estar tomando um sorrisal aí, ó. Eu falei, o que foi agora? Olha lá, olha lá, bandeja lá, cheia de sorrisal, cheia de sorrisal. Eu falei, que sorrisal, rapaz? Aquilo ali é água com gás. Água com o quê? Com gás. Eu lá no meu bairro não tenho isso, não. É igual, eu fui num casamento quando minha prima casou com um cara muito rico lá em Pernambuco, da família Raiz, o governador, o Miguel Raiz era o governador, e o cara era o sobrinho do Miguel Raiz. Essa minha prima hoje é deputada lá em Pernambuco. E aí eu fui para o casamento dela, e foi a primeira vez que eu vi caviar. Nossa senhora. O risco era chivas, um negócio, tudo era acima do que eu já tinha visto na vida. Aí o garçom chegava, caviar? Aí eu digo, rapaz, esse negócio é bom. Aí passava na bolachinha, assim, aquele negócio, e fiquei comendo aquilo, rapaz, enjoei. E você gostou daquilo? Eu odeio aquilo, tem gosto de maizia. Essa comida de rico é muito melhor uma buchada de bode do que uma desgraça dessa, mas vai te lascar. Mas é engraçado que quando eu fiz o programa Wesley Sutter, a gente tinha essa preocupação, a gente realmente vivia num mundo de muito mais opulência ostensiva que hoje, porque, e por incrível que pareça, era um negócio tão maluco que as personagens de coluna social aqui em Vitória, elas tinham status de artista. As pessoas queriam estar perto delas, tirar foto delas. Hoje é uma agressão. Então, quando eu percebi que o mundo estava mudando e tudo isso estava mudando, eu resolvi encerrar o programa. Porque eu percebi que o programa, a vida daquele programa era aquilo, era transitar em lugares maravilhosos, viagens internacionais, navios, não sei o que, mostrar uma vida diferente, cheia de beleza e de riqueza. Que hoje é mostrado nas redes sociais, de outra forma. De outra forma, mas hoje agride. Hoje você entrar na casa de alguém e mostrar aquela riqueza dela, aquele negócio todinho, é meio agressivo. Não, mas é mostrado pelas próprias pessoas, né? Por exemplo, sua amiga Val Marquiola, ela faz isso, ela mostra a vida dela. É, e é criticada por isso também pra caramba, não é verdade? Então, mas assim, ela criou um personagem que ela joga pro personagem muito da culpa do que o personagem faz. Mas naquela época ali, não sei, não existia tanta agressão assim como hoje. Nós não tínhamos as pessoas tão sentindo-se agredidas como hoje, é isso que eu quero dizer. Então, isso foi mudando, o politicamente correto foi entrando. E eu fui percebendo que o programa estava caminhando pra um espaço de vender pauta demais, vender assuntos demais, então não era legal. Mas aí você partiu pra TV Nacional, quando você fechou o programa. Não, não, não. Então, ainda dentro do programa, deixa eu fazer uma pergunta aqui pro Wesley, antes de a gente ir pra pauta nacional, que o seu programa, você falou que foi o primeiro que fez viagens internacionais, vários foram pioneiros. Foi o primeiro em tudo, é. Primeiro em tudo. Uma coisa que ele também foi pioneiro foi em se tornar uma grife, seu programa virou uma grife. Virou uma grife. Ele era maior que o programa, era uma grife que tinha um programa, acabou invertendo esse processo. E um dos elementos que dava corpo a essa grife era justamente sua trilha sonora de abertura, tema de abertura lá do programa. Why don't you stop? Como você chegou nessa música, cara? O meu cinegrafista, Daniel Nunes, ele chegou um dia pra mim e disse assim, Wesley, cinegrafista não, meu editor. Ele falou, Wesley, eu vi uma música aqui que é a cara do programa. E nós estávamos na virada de TV Manchete pra TV Record. Nós precisávamos de trocar a música do programa, o nome do programa, tudo. Aí nessa escolha de música, música, ele me veio com essa sugestão. Na hora que eu ouvi, eu falei, é essa, é a música. E virou um tema do Wesley Sattler, né? E o nosso programa, ele criou subprogramas, subprodutos também, tão importantes quanto. Antes chamava-se Gente que é Manchete, porque eles estavam na Manchete. Quando virou, passou a chamar o programa Wesley Sattler. Nisso, os subprodutos entraram também. Verão VIP, inverno VIP, festas de celebridade, festa A, festa B, festa C. Era todo mês uma festa, um evento que o programa produzia. Então, nós não éramos aquele colunismo social que simplesmente retratava o sucesso dos outros. A gente fazia também eventos que serviam pra retroalimentar o nosso negócio. E ali vendia-se camisetas, vendia-se viagens internacionais, vendia-se um monte de coisas, fazia negócios. Muitas do pouco que eu consegui ganhar dinheiro na vida, foi fazendo encontro empresarial. Naquelas festas, você descobria quem quer comprar esse copo, quem quer vender. Quem tinha, não sei o que. Você ia juntando aquelas peças ali, as coisas iam acontecendo. Era o ambiente de negócio. Era o ambiente de negócio, prioritariamente. Com o glamour. Mas na época o glamour, como te falei, não agredia. Hoje agride muito.